Música Na sessão plenária desta terça-feira, os deputados votaram o projeto que obriga supermercados e hipermercados do Estado a manter terminais para consulta de preços de mercadorias em todas as sessões, setores e departamentos Os equipamentos devem ser instalados em locais visíveis e de fácil acesso O texto do deputado André Siciliano, presidente da Alerje, foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador Pode ser criada no Rio uma carteira de identificação do paciente diabético O documento deve conter informações detalhadas sobre a doença, quais medicações são usadas e recomendações para o tratamento de urgência A emissão da carteirinha ficará a cargo da Secretaria Estadual de Saúde e o documento será distribuído para diabéticos inscritos no SUS ou que utilizem a rede particular do Estado A proposta do deputado Marcos Miller foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador A cirurgia de explante mamário, que consiste na retirada de prótese mamária de silicone pode ser considerada cirurgia reparadora em todos os casos em que ocorram complicações, doenças ou efeitos adversos provocados pelo implante Com isso, o procedimento passa a ser coberto pelos planos de saúde e pelo SUS O projeto do deputado Carlos Mink foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador Pode se tornar obrigatória a distribuição do dispositivo chamado de botão do pânico para mulheres vítimas de violência doméstica no Estado e que necessitem de medidas protetivas O projeto do deputado Felipe Soares recebeu quatro emendas e volta a ser analisado pelas comissões E o Estado do Rio pode ganhar um programa de combate ao racismo na gravidez A proposta garante que mulheres negras não recebam tratamento diferenciado no momento do parto como em casos de anestesia e no procedimento chamado episiotomia que é o corte na região do períneo para a passagem do bebê O texto prevê palestras em unidades de saúde para explicar que mulheres negras não são mais resistentes à dor e também necessitam de amparo, além da importância do atendimento pré-natal em locais de baixa renda O projeto da deputada Marta Rocha recebeu cinco emendas Na CPI do Feminicídio, comparando os dados estatísticos, a gente viu que diminuiu o número de mortes de mulheres brancas mas aumentou o número de mortes de mulheres negras E quando a gente vai para a área da saúde, sobretudo na questão da gravidez e do estado puerperal a gente vai verificar que há sim um comportamento racismo no atendimento às mulheres que são grávidas, estão grávidas e que são de comunidades carentes Então, sem dúvida nenhuma, foi necessário levantar essa discussão de que temos que ter sim um programa que diga não ao racismo no momento do atendimento às mulheres grávidas, às mulheres negras Pode ser alterada a lei que trata da compra direta de alimentos e doação simultânea no estado do Rio O projeto da deputada Lucinha e do deputado Luiz Paulo complementa a legislação em vigor e determina quais serão as fontes de custeio do programa De acordo com os parlamentares, os recursos devem ser provenientes do superávit financeiro do orçamento e do pagamento de débitos inscritos na dívida ativa, entre outros A matéria foi aprovada e vai para sanção ou veto do governador Na lei anterior, nós demos a ideia, a formatação Mas agora para poder executar esse projeto, para que ele possa sair do papel, precisa saber de onde vêm os recursos Os recursos vão vindo do Estado, do governo do Estado, através do Pacto RJ como de outros fundos também, para que esse projeto possa sair do papel Servidores aposentados das Forças de Segurança Pública do Estado podem ser chamados de veteranos e não mais de inativos O projeto do deputado Max Lemos atende a um pedido das categorias que se sentem constrangidas com a nomenclatura utilizada O projeto recebeu duas emendas e volta para as comissões Foi aprovado o projeto que cria no Estado um programa de prevenção à chamada Doença do Pombo O programa prevê campanhas alertando sobre a doença, uma micose sistêmica causada por fungos O Sistema Único de Saúde deve realizar avaliações médicas periódicas, exames clínicos e laboratoriais O projeto do deputado Rosenberg Reis recebeu cinco emendas e vai ser analisado nas comissões O Rio pode ganhar um polo estadual de comércio de veículos automotores seminovos e a feira anual de veículos seminovos localizados na região da estrada Intendente Magalhães, na zona norte da capital A ideia do deputado Anderson Moraes é que a região se consolide como um centro para o comércio de veículos seminovos com um calendário anual de eventos De acordo com o texto, a feira deve acontecer no mês de julho com o apoio do poder público e deve ser organizada por empresas revendedoras de automóveis O projeto também autoriza o governo a conceder benefícios fiscais aos lojistas do polo para compensar as perdas dos dias de carnaval em que a via fica restrita aos desfiles A proposta ainda retorna para mais uma discussão A investigação do desaparecimento de crianças, adolescentes e pessoas com deficiência deve ser iniciada imediatamente após os órgãos competentes serem acionados O projeto do deputado Daniel Librelon diz ainda que os portos, aeroportos, a polícia rodoviária e as companhias de transporte interestaduais e internacionais também devem ser notificados A matéria altera uma legislação existente que já determina a busca imediata a estas pessoas O texto recebeu uma emenda e retorna às comissões O Rio pode ter um serviço móvel de atendimento para mulheres vítimas de violência O projeto do deputado Anderson Moraes prevê o uso de uma viatura tipo van com equipamentos e profissionais especializados para atendimento no local do crime O texto retorna a pauta para a segunda votação Proposta da deputada Tia Ju autoriza o governo a implantar espaços de acolhimento para adolescentes grávidas, puérperas ou lactantes que estejam em situação de rua Durante a permanência nos espaços de acolhimento, as jovens devem ser atendidas por equipe multidisciplinar formada por assistentes sociais e psicólogos O texto diz ainda que a Justiça e o Conselho Tutelar devem ser acionados imediatamente após o acolhimento O projeto recebeu 18 emendas e retornou às comissões A gente não tem no nosso estado nenhum serviço de acolhimento específico para esse público que vem aumentando Acontece casos dessas meninas saírem de casa por medo de ter ficado grávidas E algumas vezes elas serem postas para fora de casa ou já está em situação de rua e engravidar Então é preciso ter um cuidado mais específico para que elas possam ter o acolhimento e também o amparo da saúde e tudo o que elas precisarem A saúde mental também, para que ela possa ter a sua vida plena A saúde plena garantida para ela e para o seu filho Já o deputado Renato Zaca quer prorrogar o prazo dos processos administrativos instaurados nos órgãos de segurança pública do Rio O texto determina que o prazo seja o dobro do estipulado pela legislação vigente em decorrência da pandemia da Covid-19 Quatro emendas foram apresentadas pelos parlamentares e vão ser analisadas nas comissões Se ficar dois anos apastado, ele automaticamente é excluído Aí tem o processo administrativo e ele é excluído Só que nós não podemos contar com 2020 Porque 2020 o mundo parou Ninguém conseguiu ser tratado 2021 também foi a mesma coisa A gente sempre achava que ia melhorar e não melhorava E todo mundo querendo procurar um médico, querendo procurar um tratamento E não conseguia Em virtude de quê? Nem os médicos estavam conseguindo se tratar Nem os enfermeiros que estavam numa época árdua Que botaram suas vidas em risco em prol da Covid-19 Por isso que eu coloquei, prorrogar o tempo em dobro Porque se for em dois anos, a gente dobra para quatro anos E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri